Música Alô, esse barulho aí Alô, o João Diego está? Quem está falando? Ah, é o Antony, ele está em casa? Quem é? Antony Ah, só um momento Ah, fala pra ele aí Música Alô, o João Diego? É o Antony Filho da puta, é o João Claudio, né viado? O João Claudio é o Antony, seu babaca Você imbecil, seu filho da puta Você passa de carro aqui Mal apurado Buzinando pra gente, não quer parar, né? Quero falar com sua mãe, eu quero falar com sua mãe, vou te vedar Chama sua mãe, quero falar com ela Minha mãe estava achando que eu estava virando viado, tua bicha Ah, mas você é mesmo, eu sei que você é Eu sei que você gosta da fruta É lógico, daqui eu ouvi o pedido do nome do Magão, atalho B Rocky Aí é o Adriano, você quer a vaga? É a mãe ayude, meu filho do�� Seu filho para nascer imitando viagem no telefone né, filho? Seu filho para nascer imitando viagem no telefone, filho? Porra. Tá chegando aí, não se morreu, maluco. Eu vou, ok? Alô? Alô, eu quero falar com o João Diego. Sim, é o que é? Fala pra ele que é a Maria. Oxiê! O que é esse pai? Oi! João Diego. Oi Oi, queridinho, lembra de mim? Oi Lembra de mim? Não, o que você fala? É Maria, queridinho Oi É Maria Que saudade que eu tô vendo aqui Ai, Jesus Cristo Aparece com quietinha, tá? Ah, aparece, aparece Ô, rapaz Ô, rapaz Falei Ô, o que você tá falando com a minha filha aqui, rapaz? Você sabe com quem o senhor tá falando? Sei, sei Você sabe com quem o senhor tá falando? Sei Aqui, rapaz A minha filha é de respeito, rapaz O senhor Vai arranjar problema Vai, né? Aqui, rapaz Eu sei Onde você mora Aqui, filho A sua filha Sua filha Beijo Faça o Diego Obrigado 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 Obrigado